Parabéns! Você acaba de receber seu tanquinho Ecomax 6 kg Color Mac. Veja como é simples instalar seu novo produto para começar a aproveitar toda a praticidade que ele oferece. É muito importante seguir as instruções corretas de retirada do produto da embalagem para evitar qualquer dano a ele. Leve seu tanquinho Ecomax 6 kg até o local escolhido para a instalação. Para retirá-lo da embalagem de maneira correta, deite o produto na horizontal. Em seguida, abra a caixa pela parte de baixo e volte o produto para a posição vertical. Assim, a embalagem já pode ser retirada. Antes de ligar o tanquinho, verifique sempre se a tensão elétrica do produto está de acordo com a tensão elétrica da sua tomada. A voltagem está especificada na etiqueta Próxima ao Plug. Lembre-se de ligá-lo sempre em uma tomada exclusiva e não utilize adaptadores, extensões ou ligações improvisadas. Posicione o tanquinho a uma distância de pelo menos 10 cm da parede. Para instalá-lo, basta rosquear a mangueira de entrada d'água na torneira e apertar o suficiente para que não haja vazamento. Após instalar seu tanquinho Ecomax, veja como usá-lo em sua rotina, de forma fácil. É muito importante colocar as roupas no tanquinho antes de enchê-lo com água e sempre separar as peças brancas das coloridas em cada lavagem. Ligue a torneira para encher seu tanquinho de água sempre no nível máximo. Para selecionar a programação que deseja executar, gire o botão do timer no sentido horário até a programação escolhida. Se desejar desligar o tanquinho antes do ciclo acabar, basta girar o botão no sentido anti-horário até a posição desligado. Seu tanquinho Ecomax, 6 kg, conta com um batedor lateral gigante que realiza a lavagem por tombamento, garantindo uma limpeza eficiente com total cuidado. O retentor de objetos é perfeito para quem esquece moedas nos bolsos ou para as peças que possuem botões delicados. O filtro coletor de fiapos retém todos aqueles fiozinhos que costumam se desprender das roupas. Realize a limpeza do filtro, deslocando-o para cima para retirá-lo. Lave-o em água corrente, sempre ao final de cada lavagem. Recoloque o filtro encaixando e empurrando-o para baixo. Reaproveitar a água da lavagem do seu tanquinho Ecomax é muito fácil. Coloque o botão na posição desligado. Retire as roupas já lavadas do seu tanquinho e coloque outras peças de roupas sujas. Ou realize a drenagem e reaproveite a água para outra função, como lavar o quintal. Realizar a drenagem do tanquinho é muito fácil. Durante a lavagem, a mangueira de saída d'água precisa estar presa à parte de trás do tanquinho. Mas, para realizar a drenagem, ela deve estar posicionada ao nível do chão. Você pode deixá-la diretamente no ralo para o escoamento ou utilizar um balde para reaproveitar a água. O enxágue deve ser feito após o processo de drenagem da água. Primeiro, abra a torneira e encha o tanquinho de água até o nível desejado, sem ultrapassar o limite recomendado. Gire o botão do timer até a posição enxágue. Após o timer chegar ao final, realize a drenagem de água novamente. Agora, seu tanquinho EcoMax 6kg Colormac já está instalado e pronto para tornar seus dias muito mais práticos e econômicos. Caso tenha qualquer dúvida, entre em contato conosco através dos canais de atendimento. Colormac. Tá em casa!